Fiquei chocado com tamanha coincidência De norte a sul é tudo igual São Francisco parece Santa Teresa Bela vista para ver o mar Tem ripe descalço na avenida Vaziado tem todo lugar Uma baía imunda Só falta o Cristo para ser igual De dia pego bonde, vou à praia de manhã De tarde passo a ponte, salsalico, literói Domingo tem churrasco, depois do futebol Carro no time é chope, nosso dom é touchdown Mais um dia morro de saudade É parecido, mas nunca vai ser igual A maraca mulata, nossa cachaça, amor Aquela feijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia de folia Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje é carnaval, quero só me divertir Não quero nem saber se estou longe do Brasil E se não gostar vai pra ponte que partiu Mais um dia morro de saudade É parecido, mas nunca vai ser igual A maraca mulata, nossa cachaça, amor Aquela feijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia de folia Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje é carnaval, quero só me divertir Não quero nem saber se estou longe do Brasil E se não gostar vai pra ponte que partiu Enredo 415 Vamos lá, São Francisco Vamos ver a guarda da mangueira Fiquei chocado com tamanha coincidência De norte a sul é tudo igual São Francisco parece Santa Tereza Bela vista para ter o mar Tem índio e descalço na avenida Baseado tem todo lugar Uma bahia imunda Só falta o Cristo para ser igual De dia pego o bolo e vou à praia de manhã De tarde passo a ponte, salsalindo o ritoral Domingo tem churrasco, tempo no futebol Caputilha, choco, nosso dor é tóxilá Mais um dia morro de saudade É parecido mas nunca vai ser igual Ao maracamulata, nossa cachaça, aquela peijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia de folia Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje só canto em português Não vou falar inglês hoje não Mais um dia já que a gente não tem nada Segura que a gente não tem nada Só canto em português Não vou falar inglês hoje não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.